Boa noite, bem-vindos a mais um Jornal do Éder. Macron não descarta a possibilidade de enviar tropas à Ucrânia. Emmanuel Macron, presidente da França, comunicou nesta segunda-feira, dia 26, uma série de medidas para que forçaram o apoio à Ucrânia. Ele não descartou a possibilidade de enviar tropas aliadas ao país para auxiliar na guerra contra a Rússia. O chefe do executivo recebeu em Paris aproximadamente 30 líderes europeus. Não usei a palavra holocausto, diz Lula sobre fala crítica a Israel. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT disse nesta terça-feira, dia 27, que não utilizou a palavra holocausto quando comparou os ataques israelenses na faixa de Gaza ao ex-terrimínio de judeus promovido por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. afirmou que quem fez essa interpretação foi o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. PIB dos Estados Unidos sobe 3,2% no quarto trimestre de 2023, abaixo da previsão. O produto interno bruto dos Estados Unidos teve expansão de 3,2% no quarto trimestre de 2023, ante o mesmo trimestre do ano anterior, de acordo com a segunda estimativa do indicador divulgada nesta quarta-feira, dia 28, pelo departamento de comércio do país. O resultado ficou um pouco abaixo da primeira prévia, divulgada em janeiro. A defesa aérea da Síria interceptam ataques israelenses perto de Damasco, segundo a imprensa estatal. Após polêmicas sobre expulsão, o embaixador na Argentina diz que a lei não discrimina estudantes brasileiros. e o Ministério Público Federal faz vistoria na penitenciária de Mossoró após fuga de presos.